Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje e nas próximas semanas, nós vamos estar fazendo uma breve revisão dos conteúdos que irão auxiliar vocês nas avaliações de mestragem. Ok? Eu espero que vocês fiquem atentos a todas as informações que serão passadas nessa videoaula, porque nós vamos falar um pouco dos principais conteúdos que irão acontecer e algumas informações iniciais sobre como que irá se proceder para avaliação de Geografia e assim também como pode valer para avaliação de História. Ok? Temos também algumas informações relacionadas a caderno, livro didático, livro de atividades, que eu espero que vocês prestem bastante atenção no que vai ser dito. Ok? No mais é isso, eu espero que vocês possam compreender o conteúdo, que possa ser de grande ajuda para vocês. E no mais é isso, vamos juntos então para a nossa aula de revisão da disciplina de Geografia. Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa aula de Geografia. Nessa semana e na semana seguinte, nós vamos estar voltados a fazer uma revisão dos conteúdos que nós vamos observar na nossa avaliação bem-mestral. Ok? Desde já eu quero salientar a vocês que boa parte desses conteúdos, eles não vão... Esses conteúdos que nós vamos utilizar na revisão não necessariamente estarão na prova, eles vão servir como base. As perguntas que nós vamos responder aqui, elas não necessariamente estarão na avaliação. Ok? Elas servirão como base para vocês responderem perguntas diferentes, porém com a mesma temática. É uma espécie de recapitulação de todos os conteúdos que nós já observamos nas aulas anteriores. Ok? Nessa semana e na próxima, nós iremos fazer essa revisão voltada para a nossa avaliação. Ok? Só salientando também, novamente, que alguns conteúdos irão ser diferenciados. O mesmo conteúdo da prova será tanto para presenciais quanto para alunos online. Porém, as avaliações serão distintas, tanto para alunos presenciais quanto para alunos online. Ok? Visando assim o melhor aproveitamento de todo o conteúdo que nós observamos nesse trimestre. Certo? Vamos aqui observando quais são os conteúdos que vão estar presentes na avaliação de vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a atmosfera, sobre a questão da dinâmica da atmosfera. Ali, a questão envolvendo as camadas da atmosfera, a questão das massas de ar, a questão dos tipos de nuvens, tipos de chuvas, a questão dos efeitos e dos impactos ambientais que são presentes e são marcantes na atmosfera. Alguns impactos, alguns eventos, alguns fenômenos naturais que são influenciados, vamos dizer assim, prejudicados, melhor dizendo, pela atividade humana. E nós vamos também ver um pouco sobre a hidrosfera, que é a característica envolvendo todos os corpos aquáticos presentes no nosso planeta. Vamos ver suas definições, vamos ver seus principais elementos, que no caso seriam os rios. Toda a característica, toda a estruturação de um rio, nós vamos observar. E nós vamos ver também as características da distribuição, por exemplo, de água no planeta, a questão do consumo de água. E, obviamente, vamos ver os problemas ambientais em torno desse recurso tão valioso, que é a água, né? É um recurso muito valioso para todas as atividades, para os seres vivos e para as atividades dos seres humanos. Ok? Basicamente isso, em relação ao conteúdo da questão da água no Brasil, por exemplo, esse conteúdo, ele ficou mais específico para o trabalho de mestral de vocês. É o trabalho que nós passamos, aí o trabalho é uma lista de atividades. Ela ficou, então, esse último conteúdo do livro, ele ficou restrito para as atividades de vocês, para o trabalho de mestral. Então, nesse caso, ele não vai estar presente na avaliação. Ok? Ele foi aproveitado para o trabalho e, então, ele não vai entrar em nenhuma questão da avaliação do mestral de vocês. Ok? E, dito isso, vamos avançando aqui, então, entrando nas nossas questões, né? E a primeira questão, ela vai ser algo bem generalizado, bem abrangente, que ele quer que vocês definam a biosfera, né? Quando nós estamos estudando aqui, ao longo desse trimestre, ao longo do ano letivo, nós vamos ver algumas características importantes do nosso planeta, né? Para compreender como a vida do nosso planeta funciona. Nós já chegamos a ver aqui dois elementos importantes, né? Dois elementos específicos do nosso planeta. Chegamos a ver a atmosfera e chegamos a ver a hidrosfera, né? Mais adiante, provavelmente no próximo trimestre, nós já vamos entrar no conteúdo da litosfera, que aí já vai ser o estudo da superfície terrestre, das massas continentais terrestres. Nós vamos ver, por exemplo, a questão das placas tectônicas, nós vamos ver, por exemplo, a teoria da interior dos continentes, a formação dos continentes, nós vamos ver estruturas de relevo, entre outras coisas, né? Quando nós vimos aqui sobre a atmosfera, nós vimos, por exemplo, como que se formam as camadas no espaço, né? Nós vimos ali a formação das massas de ar, nós vimos ali a formação das nuvens, a formação da chuva, né? Como que funciona, por exemplo, o ciclo hidrológico, nós vimos ali a importância da camada de ozônio, né? Por que a camada de ozônio, ela é tão importante? E vimos ali alguns fenômenos climáticos, como, por exemplo, a formação do efeito estufa, nós vimos ali a questão do elninho e da laninha, entre outras situações. Tudo isso envolvendo a questão do ar, do espaço, da atmosfera terrestre. Nós chegamos a ver também sobre a hidrosfera, né? Tudo que envolve corpos de água no nosso planeta tem a ver com a hidrosfera. Rios, lagos, mares, né? Os tipos de rios, as águas subterrâneas, sols creáticos, aquíferos, entre outras coisas, ok? Todos esses três elementos, litrosfera, hidrosfera e biosfera, e atmosfera, na verdade, eles vão fazer parte desse grande conjunto de sistemas que seria a biosfera, né? Então, de uma forma bem resumida, a biosfera seria o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem e dão condições para manutenção de vida no planeta. Junta, então, a hidrosfera, a litrosfera e a atmosfera, junta tudo isso daí, todos esses elementos que dão condições de vida, né? Por exemplo, seus recursos hídricos, nós não teríamos condições de vida. Sem as condições ideais de oxigênio no nosso planeta, nós não teríamos vida. Sem a estabilidade dos continentes, dando condições de produção de alimentos e outras coisas, nós não teríamos vida, né? Então, todos esses elementos juntos, eles vão caracterizar e vão definir a biosfera, ok? A biosfera vai ser a soma de todos esses sistemas, da litrosfera, da atmosfera e da hidrosfera. Ok? Vamos, então, já virmos aí, então, um pouco as características da atmosfera. Fica mais fácil de nós respondermos essa segunda questão, que é justamente para definir o que se trata a atmosfera, né? A atmosfera, então, é a camada gasosa que envolve e acompanha a Terra em todos os seus movimentos, devido à força da gravidade e, além de ter a função de equilibrar a temperatura do planeta. Se nós formos observar o nosso planeta como um todo, a condição ali de localização do nosso planeta em relação ao sistema solar dá condições ideais para que a vida seja possível, né? E além, claro, da formação toda no nosso planeta, a formação da atmosfera, da camada gasosa que vai envolver o nosso planeta, ela dá uma condição mais ideal ainda para o surgimento da vida, para o equilíbrio da temperatura, para que a temperatura seja aquela circunstância ideal para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Ok? Basicamente, isso, então, seria a definição da atmosfera do nosso planeta. E aqui, quando nós vimos lá no início do bimestre sobre os tipos de camadas presentes, nesse caso, ele quer que vocês citem as principais camadas da atmosfera. Nós vimos que o nosso planeta, a atmosfera terrestre, ela é presente, ela é dividida em várias camadas principais. E quais seriam elas? Vamos dizer que são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Nós vamos ter aí, por exemplo, camadas intermediárias, como é o caso da camada de ozônio, que não chega a ser considerada uma camada oficial, mas ela tem uma importância significativa. E nós vamos ter também, entre a termosfera e a exosfera, se eu não me engano, nós vamos ter a ionosfera, que é uma camada que vai ser importante para o equilíbrio entre o espaço, propriamente dito, e o espaço cósmico, que já é a dimensão do universo como um todo. Ok? Aproximadamente, todas essas camadas juntas, elas vão ter uma extensão de um pouco mais de mil quilômetros. Só que aí nós vamos ter características distintas de cada uma. Por exemplo, as condições da troposfera são completamente diferentes das condições da termosfera, da estratosfera ou da exosfera. Nós vamos ter características peculiares nesses aproximadamente mil quilômetros que vão englobar todas essas camadas. Ok? Dito isso, vamos aqui então para a nossa próxima questão. Que aí, justamente, nós vamos agora ser um pouco mais específicos, né? No caso, nós vamos falar um pouco das características principais da troposfera. Quais seriam, então, as características principais da troposfera? Seria, basicamente, a camada mais baixa. Seria a primeira camada de baixo para cima. Seria a primeira camada da nossa atmosfera terrestre, né? Quais seriam as características gerais? Quais seriam as características gerais dela? Seria, basicamente, que ela contém aproximadamente 75% da massa atmosférica, né? 99% do seu vapor de água, o vapor de água da atmosfera. E vamos dizer que, basicamente, 90% de todos os fenômenos e todas as situações que acontecem na atmosfera, 90% dessas situações acontecem na troposfera. A atuação, por exemplo, do efeito estufa, a atuação, a formação de nuvens, precipitação, né? Chuvas, entre outros fatores. Tudo isso vai estar presente na troposfera. Então, essa é uma característica também bastante importante que a gente deve salientar quando nós formos definir um pouco a questão da troposfera, né? Qual seria a importância da troposfera no conjunto da atmosfera terrestre, né? A espessura média dela é de 12 quilômetros nas latizões médias, né? Aproximadamente, ali, 12 quilômetros de espessura, de tamanho, vamos dizer assim. Tudo bem? Vamos, então, aqui para a próxima questão. Como que funciona o efeito estufa, né? Nós já estamos aqui observando um dos fenômenos importantes da atmosfera, né? Da atmosfera terrestre, sobre aquela questão que nós vimos anteriormente, quando nós definimos o conceito de atmosfera, um dos conceitos dela era a questão da regulação da temperatura do planeta. E o efeito estufa, ele naturalmente também age nessa regulação da temperatura. Mas como que ele funciona? O efeito estufa, basicamente, ele vai ser o aumento da temperatura da Terra pela retenção de calor por certos gases atmosféricos, né? Nós vamos ter aí a incidência dos raios solares, né? E boa parte desses raios solares, eles refletem e acabam presos, vamos dizer assim, na superfície terrestre, regulando assim essa temperatura. Porém, o efeito estufa, ele vai ser um dos elementos naturais que estão sofrendo sérias alterações pela atividade humana, né? Principalmente quando a gente fala da questão da emissão de gases poluentes, né? O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, todos esses elementos, todos esses gases, eles acabam contribuindo para a, vamos dizer assim, a intensificação do efeito estufa, onde a temperatura, ela aumenta mais do que o normal, né? Os níveis dos raios solares que deveriam ser liberados para o espaço, vamos dizer assim, eles acabam ficando aqui na superfície terrestre, ou seja, fica retido mais incidência solar do que o normal. E isso vai acarretar na questão do aumento significativo da temperatura, do aquecimento global, né? Que vai ter consequências muito desastrosas para o nosso planeta, né? Como, por exemplo, o comprometimento de algumas estruturas, de alguns ecossistemas presentes no nosso planeta, entre outras situações, além da piora das condições de vida, até mesmo para nós, seres humanos, né? Com o aumento significativo da temperatura, né? Ou seja, o efeito estufa, ele é um elemento, é um efeito natural, é um regulador natural da temperatura no planeta, que vem sendo modificado de forma drástica, vamos dizer assim, graças à intensa poluição que o ser humano acaba fazendo, né? Com a industrialização, com a queima de combustíveis fósseis, né? Que vai acabar emitindo gases poluentes, que são, no caso, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, entre outros. Ok? Vamos aqui, então, avançando um pouco mais agora, a gente vai entrar naquela aula que vai ser relacionada à dinâmica da atmosfera, né? A dinâmica geral, a circulação geral da atmosfera, né? Nós vamos ver algumas características importantes dessa circulação geral, e aqui a pergunta em questão, ela vai tratar do que são as células de Hadley, as células de Hadley, né? O que que seriam essas células, qual a contribuição delas para a circulação geral da atmosfera, né? Essas células também, elas vão ser conhecidas como células tropicais, são modelos de circulação fechada da atmosfera terrestre, predominantemente nas latitudes, né? Nas latitudes equatoriais e tropicais. Ou seja, a área de atuação dela vai desde a linha do Equador até os trópicos, né? O trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Ela vai ter uma circulação, a circulação dela vai estar relacionada à questão dos vetos alíseos, né? Que vão atuar significativamente nas áreas tropicais, né? Ali na região intertropical, como eu acabei de explicar para vocês, né? Ela vai ser responsável, por exemplo, vai ser indiretamente responsável pela contribuição do aumento de temperatura e de umidade nessas regiões tropicais, em especial aqui na nossa região amazônica, né? Ela vai ter essa participação nas zonas tropicais úmidas, nos desertos subtropicais e nas correntes de jato, aquelas correntes que vão ter uma ligação direta para as áreas, das áreas equatoriais, para as áreas subtropicais, áreas polares, entre outras, ok? Vamos aqui avançando, né? Falando um pouco, saindo um pouco dessa questão das células de Hadley, nós vamos entrar aqui na questão das informações que estão presentes ali na atmosfera terrestre, que é o caso aqui de, por exemplo, das nuvens. Como que nós podemos classificar os tipos de nuvens? Só que, antes de mais nada, nós devemos compreender, primeiramente, o que que são, né? Qual é o conceito de nuvens? O que que são elas? Qual a atuação? Qual a importância delas? Para poder a gente definir como classificar, né? Os tipos de nuvens. Antes de mais nada, gente, as nuvens, elas são formações atmosféricas, são conjuntos de vapores de água condensados, né? Lembra lá da aula anterior, quando nós falamos do ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico, ele vai começar o quê? Com a evaporação da água na superfície para a atmosfera. A água, ela vai em estado gasoso para a atmosfera, né? As partículas, como a temperatura lá, ela consegue ser um pouco mais fria, essas partículas, elas vão condensar, né? Vai haver a condensação dessas partículas na superfície da atmosfera. E, aos poucos, né? O conjunto dessas partículas condensadas, elas vão formar as nuvens, né? E quanto mais carregadas elas são, maior vai ser a eminência depois da gente ter, por exemplo, uma precipitação, né? A famosa chuva. Dito isso, nós vamos, então, ver quais são os critérios que a gente vai definir como classificação das nuvens, para a gente diferenciar uma nuvem de outra, né? As nuvens, elas basicamente vão ser classificadas em dois critérios. Nós vamos ter a aparência dela e a altitude, né? Com base na aparência, nós vamos ter três tipos importantes. Nós vamos ter a cirrus, né? A cúmulos e a extratos, ok? É basicamente esses dois tipos. Na altitude, nós vamos ter a nimbos, né? É basicamente a nimbos e a cúmulo nimbos, né? Não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo, naquele desenho do Up, né? O menino lá, o rapaz, o Russell, ele consegue identificar uma nuvem que vai formar uma precipitação depois. Por quê? Todas as nuvens, o encontro, por exemplo, de uma cúmulos, que é aquela nuvem que parece um cogumelo, junto com a nimbos, que é uma nuvem mais rasteira, o encontro dessas nuvens, ela vai ocasionar nas precipizações pluviométricas, né? Que nós vamos conhecer como chuva, né? Mas, de modo geral, a classificação das nuvens, ela leva dois tipos de critérios, ok? Elas podem ser classificadas de acordo com a aparência e de acordo com a altitude, certo? Vamos avançando aqui, né? Já falamos sobre os tipos de nuvens, agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de chuva, né? Como que nós podemos diferenciar, né? Quais são os tipos de chuvas existentes? E, assim como nós falamos sobre as nuvens, nós vamos falar um pouco sobre a chuva. Como que nós podemos definir o que seria a chuva, na verdade, né? Basicamente, chuvas são precipitações de água que evaporam a partir da incidência solar e do calor. Lembra lá, novamente, do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico começa com o quê? Com a evaporação da água da superfície para a atmosfera. Uma vez que na atmosfera nós vamos ter camadas que são um pouco mais frias, mais pesadas que o normal, essas nuvens vão se condensar. E, à medida que essas camadas frias, essas frentes frias, elas encontram frentes mais quentes, vai haver um encontro dessas duas frentes e, obviamente, uma condensação maior, né? Com essa incidência de sol e do calor, elas vão acabar formando, né? As chuvas vão acabar, vai acabar acontecendo as precipitações, ok? Basicamente, gente, nós vamos ter três tipos, né? Quando nós falamos de tipo de chuva, nós vamos ter três tipos. Nós vamos ter, por exemplo, a chuva orográfica, a chuva convectiva ou chuva de convecção e a chuva frontal, ok? A chuva convectiva é uma chuva muito comum aqui na nossa região. Por exemplo, você olha para a janela do seu quarto, né? Da sua casa, né? E está tudo aparentemente tranquilo, tudo aparentemente bem. De repente, começa a se formar uma série de nuvens carregadas, fica tudo azulado, acinzentado e, de repente, cai uma chuva muito forte, né? O famoso Toró. Essa chuva que nós chamamos aqui popularmente de Toró, ela é a chuva de convecção. É a chuva convectiva, ok? É uma chuva muito forte, inesperada e, às vezes, muito rápida. Não demora muito para ela passar. Outra chuva, outra chuva aqui, outro tipo de chuva, vai ser a chuva frontal, que vai ser o encontro violento da massa de ar fria com a massa de ar quente, né? O encontro violento dessas duas massas, como a massa de ar quente era um pouco mais rápida, um pouco mais leve, ela consegue envolver e fazer um processo rápido de condensação da massa de ar fria e pesada, que, obviamente, sobrecarregada, ela despenta e chove ali rapidamente. São as chuvas torrenciais. E, por fim, nós vamos ter aí as chuvas orográficas, que são as chuvas de montanha, as chuvas de serra, né? Que são aquelas massas de ar que já estão devidamente carregadas e elas encontram um obstáculo natural. Ou uma montanha, ou uma serra, ou um morro, ou algo do tipo. E, por ser um obstáculo natural e elas estarem completamente pesadas, elas não têm condições de passar sobre aquele obstáculo. E elas acabam se precipitando. A precipitação acontece ali naquele exato momento, ok? Basicamente, esses são os três tipos de chuva presentes, certo? Vamos, então, aqui para mais uma questão. Então, agora já saindo um pouco da atmosfera e entrando no que se refere à hidrosfera, né? O que seria a hidrosfera? Como nós já falamos lá no início, quando nós falamos da biosfera, nós já temos umas características principais de cada um desses sistemas, né? E a hidrosfera seria, basicamente, tudo aquilo que é composto por água. É um sistema muito importante para a vida do nosso planeta. E é tudo aquilo que é composto por água, né? Rios, lagos, mares, oceanos, águas subterrâneas, lençóis friáticos, o ciclo hidrológico. Tudo que envolve água entra no conceito da hidrosfera, ok? Isso daí nós vimos já detalhadamente, por exemplo, mais adiante, nós vamos ver relacionado aos tipos de rios e entre outros fatores importantes, ok? Mas, de um modo geral, a hidrosfera é tudo aquilo que vai envolver a questão da água, ok? E aí, para finalizar aqui, nós vamos ver a nossa última questão de hoje, né? Na aula seguinte, nós vamos ver mais algumas questões relacionadas ao uso da água, à distribuição, ao ciclo da água, entre outros fatores, né? Todas elas também, na medida de ajudar vocês a se saírem bem na avaliação, ok? Vamos então aqui para a nossa questão, que é descrever a distribuição de água no planeta. Como que nós vamos observar como que a água é distribuída no planeta? Se vocês observarem bem, mais de 3 quintas do nosso planeta são cobertos de água. Só que assim, essa água, em sua maioria, não é potável, né? Não é totalmente adequada para consumo humano. Vamos ver aqui, então, como que seria essa distribuição, né? A Terra, ela possui aproximadamente 1 bilhão e 300 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Sendo essa distribuição da seguinte forma, 97,24% dessa água é salgada, né? E 2,76% de água doce. Só que assim, ainda tem uma outra subdivisão, vamos ver, tem uma subdivisão da divisão de água no planeta. Por exemplo, desses 2% de água doce, 2,76% de água doce, boa parte dela está nas geleiras e nas calotas polares, né? E a outra parte dela importante está nas águas subterrâneas, nos lençóis criásicos. As águas que nós observamos, rios, lagos, né? As chamadas águas superficiais, que nós vamos ver mais adiante, representam uma pequena, mais uma pequena parcela da água disponível para consumo, né? Isso acaba tornando a água um recurso bastante visado, né? E cada vez mais vai se tornar a água um recurso bastante visado e disputado até entre os países, entre os governos e entre os grupos humanos, ok? Gente, essa foi a nossa primeira etapa da revisão, né? Eu espero que vocês se atentem a esses detalhes, a esses conceitos, que eles possam ajudar vocês de maneira significativa, ok? Eu vou enviar para vocês essas atividades, para vocês responderem. Temos mais algumas questões que nós vamos responder, ok? Na aula seguinte. E tudo isso vai ser de essencial ajuda para vocês quando nós formos tratar da nossa avaliação, ok? Qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação a algum conteúdo que vocês encontraram no livro, vocês podem me chamar, vou ajudar vocês, ok? E no mais é isso. Eu peço a vocês, alunos que estão online, que vocês atualizem o livro de atividade de vocês, ok? Tanto de geografia quanto de história, porque vai ser de total importância para a complementação da nota de vocês, né? Os conteúdos avaliativos desse trimestre, certo? No mais é isso. Um forte abraço a todos. Espero que todos estejam bem. E até a nossa próxima aula.